Agora, na liberdade, a mensagem do dia. Mensagem do dia. Só quem já passou por uma difamação entende o que é ser julgado sem dever. O que é ser apontado sem razão ou caluniado sem chance de defesa. O ato de denegrir procede daqueles que além de fracos espiritualmente também são desprovidos de respeito, caráter e sensatez. São desumanos e vazios de si mesmo. Quando alguém por maldade e insatisfação própria expõe o outro, ele auto se revela como uma pessoa necessitada de atenção e aplausos. Ele tende a mostrar uma falsa força por machucar alguém, por tentar derrubar alguém ou por não saber lidar com o sucesso, com a postura e com a boa reputação que o outro tem. Pior ainda é quando ele consegue ludibriar aqueles que nos conhecem bem. Que sabem um pouco da nossa vida e de quem somos realmente. Lidar com este tipo de situação não é fácil porque requer da gente muita coragem, muita firmeza e uma força tamanha para não se envolver com o veneno que vem através das mentiras e enganos que o difamador espalha. Mas é possível quando colocamos Deus na direção da nossa vida e esperamos dele uma resposta, um cuidado, uma proteção, um livramento, é sua justiça em relação ao que falam de mal sobre nós. Não se deixe abater pelo ódio que vem contra você. Não seja a plateia de quem não tem sentimento bom para oferecer. Não dê atenção ao que só chega para te desestruturar e roubar a sua paz. Quem te difama te vê como uma pedra no caminho. Não consegue aceitar o fato de que você faz a diferença naquilo que ela não consegue ser. Revidar é se igualar e a gente cega pela ira, pela raiva e pelo fracasso. Não entende que quanto maior for a cova que ele cavar em relação ao seu próximo, mais se enterrará. Fique bem. Pense nisso. E procure ser feliz. Porque eu continuo acreditando muito. em você. Liberdade. Mensagem do dia. Mensagem do dia.